Fala, torcida vascaína, Felipe de Rua de volta na área. Hoje com um vídeo um pouco diferente aqui, né? Vou tentar uma coisa nova aqui, porque eu tô ouvindo muita gente comentar sobre o Vasco vai ser relaxado, as chances do Vasco. Felipe, por que você tá pessimista? Felipe, por que você tá otimista? E eu vou usar os números aqui pra justificar o meu relativo otimismo. É claro que eu tô nervoso, que nem todo mundo, mas eu vou tentar achar uma maneira aqui, matemática, de explicar por que eu acho que o Vasco tem grandes chances de não ser rebaixado. O Jameson, ele é um conselheiro do canal, ele mandou lá no nosso grupo exclusivo, no WhatsApp. Se você quer participar do grupo, inclusive, vai lá no apoia.se barra sobre Vasco e se inscreva, a partir de 5 reais você já pode fazer parte do grupo. Ele postou lá essas estatísticas de probabilidade de vitória que o Google fornece. E aí me deu essa ideia de fazer esse testezinho aqui de probabilidades, de ver em realidades alternativas, né? E simuladas como que o Vasco se sairia. Eu peguei cada jogo aqui, ó, por exemplo, Esporte e Santos. O Esporte e Recife tem 61% de chance de vencer, que seria um resultado ruim pro Vasco. O empate é 24% e a vitória do Santos 15%. Portanto, estamos falando de 61% de chances de um resultado ruim e 39% de chances de um resultado positivo pro Vasco. Vamos passar aqui, então, pra Fluminense e América agora, né? Considerando aqui... Sem considerar aquela possibilidade do Fluminense ser rebaixado, porque isso não interfere tanto com a gente, né? Pro Fluminense ser rebaixado, o Vasco tem que empatar. Se o Vasco empatar, nós já estamos livres automaticamente do rebaixamento. Então, nem vamos considerar essa possibilidade. Considerando que o Vasco possa perder, e aí a gente precisa do resultado do Fluminense, a gente vai precisar tanto da vitória, 53%, quanto do empate, que é 26%. Somando esses dois, dá 79% de chance de um resultado positivo. No caso de Chapecoense e São Paulo, as chances de vitória da Chapecoense, o Google tá botando aqui, como 46%. O que significa que somado o empate e mais a vitória do São Paulo, que são resultados que favorecem a gente, dá 54% de chances. Finalmente, o jogo entre Ceará e Vasco, né? O Ceará com 41% de chance de vitória, empate, 33% de chance, e vitória do Vasco da Gama, 26%. O que dá aí um resultado positivo pra gente, 59%. Daí, só daqui a gente já consegue ver uma coisa bem interessante. Se a gente pegar todos os resultados, ó, probabilidade de um resultado positivo pro Vasco em Esporte Santos é menor do que a probabilidade de um resultado ruim, né? 61% de chance de ser um resultado ruim pro Vasco. Mas nos outros casos, no caso do Fluminense e América, 79% de chance de um resultado positivo pra gente. Chapecoense e São Paulo, 54% de chance de um resultado positivo pra gente. Ceará e Vasco, 59% de chance de um resultado positivo pra gente. Então, só por essa estatística aqui inicial, a gente já vê como a gente pode ter um resultado ruim que não tem problema. Se fosse seguir a probabilidade aí, a gente teria vitória do Esporte, empate ou vitória do Fluminense, empate ou vitória do São Paulo, e empate ou vitória do Vasco da Gama com mais chances de acontecer. Isso já livraria a gente do rebaixamento. Agora, pra deixar a coisa um pouco mais divertida, a gente vai pegar aqui o site O Sorteador, que é o site que eu uso até pra sortear as camisas lá pros nossos apoiadores, todo mês. E essa semana, se tudo der certo, amanhã, eu vou fazer uma live, a live do mês de novembro, pra gente sortear mais uma camisa pros apoiadores do canal. Ele dá aqui uns números aleatórios de 1 a 100, tá vendo? Eu botei aqui o número aleatório de 1 a 100, e a gente vai fazer aqui 5 vezes. Vamos fazer 5 simulações e ver como é que o Vasco se sairia nessas 5 simulações. Eu vou sortear o número, e aí a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, se sair até 61, significa vitória do Esporte. Um número acima disso, significa empate ou vitória do Santos. Aqui, no Fluminense e América, a mesma coisa, Chapecoense e São Paulo, a mesma coisa, até o final. Vocês vão entender conforme eu vou fazendo. Vamos lá. Vamos, então, simular o primeiro, fazer a primeira simulação da rodada final, pegando Esporte, Recife e Santos. Vamos ver que resultado pode dar. Vou mandar sortear aqui agora. 83. Olha só, 83% daria empate, né? Empate entre Santos e Esporte e Recife. Já seria um resultado positivo para a gente. Vamos fazer mais aqui agora uma simulação, dessa vez simulando Fluminense e América Mineiro. Qual que seria o resultado desse jogo aqui? Vamos lá, de novo. 79%. Ali na marcazinha, seria mais um empate. Um empate nos últimos minutos, talvez? Mas seria um resultado positivo para a gente também. Só por esses dois resultados, dá para ver que nessa primeira simulação, o Vasco escaparia do rebaixamento. Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos ver. Chapecoense e São Paulo, até para ir treinando aqui o formato. Vamos ver qual que seria o resultado. 40%. Então, a Chapecoense venceria. Resultado ruim para o Vasco, mas como a gente já conseguiu os outros dois resultados, estaria tranquilo. E, finalmente, aqui, vamos simular Ceará e Vasco, que é que daria 76%. 76% daria vitória do Vasco, né? Vitória do Vasco. Até 74% seria empate, 76% vitória do Vasco. Então, nessa primeira simulação que a gente conseguiu aqui, o Vasco escaparia até com tranquilidade do rebaixamento. Vamos para a segunda simulação agora. Segunda simulação, de novo, Esporte Recife Santos. Vamos ver qual que será o resultado. Resultado 2. 2 significa vitória do Esporte. Resultado ruim para a gente. Primeiro resultado ruim. Vamos lá. Fluminense e América Mineiro. Vamos ver que resultado pode dar. 86%. Vitória do América. Olha só. Essa segunda simulação já está indo ruim para a gente aí. Vamos ver aqui agora. Chapecoense e São Paulo. Faz pouca diferença, porque com Esporte Recife e América vencendo, a gente vai ter que empatar pelo menos de qualquer jeito, mas vamos simular. 65%. 65% dá empate, né? Empate entre o jogo entre Chapecoense e São Paulo. Importa pouco. E vamos ver o Vascão. O Vascão tem que pelo menos empatar para nessa segunda simulação a gente escapar novamente. E o resultado foi 82%. Olha aí. O Vascão vencendo mais uma vez na simulação, o que significa que nessa segunda simulação nós também escaparíamos do rebaixamento. Olha só. Vamos lá para a terceira simulação, então. Até agora, lembrando, duas simulações, duas simulações em que o Vasco se livrou. Vamos para Esporte Recife e Santos de novo? Sorteando 62%. Olha só. Ali, na porcentagenzinha, nos acréscimos, a gente consegue um empate entre Esporte e Santos. Já é um resultado bom. Vamos agora simular Fluminense e América. Vamos simular aqui rapidinho. E 74%. Empate. Significa empate. Só por esses dois resultados, já escaparíamos novamente do rebaixamento. Vamos ver aqui Chapecoense e São Paulo. 30%. Vitória da Chapecoense. Mas isso pouco importa, porque já estaríamos livres. E vamos simular aqui só por um exercício. Quanto seria o jogo do Vasco? 100%. Vitória do Vasco. Olha só. Na simulação aqui no mundo da Matrix, o Vasco está ganhando todas. Vamos lá. Vamos lá para a quarta simulação. Até agora, em três simulações, o Vasco se deu bem. Vamos lá para a quarta simulação. Esporte Recife e Santos. Esporte Recife e Santos. Vamos ver quanto é que dá. Deu 94%. 94%. Vitória do Santos. Vitória do Santos. Primeira Vitória do Santos na simulação? Acho que sim. Vamos lá agora. Fluminense e América Mineiro. Vamos ver quanto é que vai. 37%. 37%. Vitória do Fluminense. Olha aí. Mais uma vez. A gente só nesses dois jogos primeiros aí já conseguiríamos ficar livres do rebaixamento. Vamos agora para a Chapecoense e São Paulo. Sortear também aí para ver o que vai dar. 39%. Vitória da Chapecoense. Pouco importa, porque com os resultados de Sport e América a gente já estaria livre do rebaixamento. Finalmente, Ceará e Vasco da Gama. Só para testar. Vamos ver se o Vascão consegue aí a sua 100% de invencibilidade. Não. 3% nessa simulação de perderia, mas não teria problema, porque Sport e América já teriam perdido. Vamos então para a nossa quinta simulação. Quatro simulações até agora. Nas quatro o Vasco conseguiu escapar. Vamos para a quinta simulação. Vamos ver o que vai dar aí. Vamos começar por Sport Recife e Santos. Um número de 1 a 100. 87. Olha aí. Mais uma vez vitória do Santos, hein? Mais uma vez vitória do Santos. Mais um resultado positivo para a gente. Fluminense e América. Vamos ver novamente. Fluminense e América. Um número de 1 a 100. Sorteador me dê. 61. Empate entre Fluminense e América. Olha aí. Novamente a gente conseguindo, nos dois primeiros jogos, ficar livre do rebaixamento, hein? Nos dois primeiros jogos. Vamos ver. Chapecoense e São Paulo. Só pelo exercício. 73. 73 daria que é uma vitória de São Paulo, é isso? É isso aí. Enfim. Vamos agora para Ceará e Vasco da Gama. 97. Mais uma vitória do Vascão aí. Olha só. Na Matrix, o Vasco está mandando bem. Quatro vitórias em cinco possibilidades. E o mais importante que isso, cinco simulações e em cinco simulações, o Vasco se livrou do rebaixamento. Isso aí é a prova de por que eu estou confiante. As pessoas perguntam, pô, Filipe, por que você está otimista? Estou otimista porque, estatisticamente falando, probabilisticamente falando, o Vasco está com a sorte ao seu lado, está com os números ao seu lado, né? Então, é claro, né? A gente pode fazer aqui sem simulações, eventualmente em alguma simulação vai dar os resultados que rebaixam o Vasco. E se na vida real for isso que acontecer, vai ser uma desgraça. Então, por conta disso, eu vou ficar preocupado. Eu acho que todos os vascaínos vão passar a semana preocupada. Agora, por que eu estou otimista? É por causa dos números. Beleza? Eu vou deixar aqui, ó, essa imagenzinha aqui das possibilidades. Eu vou postar isso lá na aba Comunidade do canal do Sobre Vasco no YouTube. Vou ver se eu posto no Instagram também. Tentar adaptar para postar no Instagram. E aí vocês podem fazer a simulação. Vão lá no sorteador.com.br e façam vocês as suas simulações e digam aí nos comentários como é que dá. Eu arrisco dizer que se não der 100% de aproveitamento que nem deu aqui, vai dar um número bem alto. Porque é que nem eu falei, os números estão a favor do Vasco, né? Ao contrário de outras situações, ao contrário das três vezes em que o Vasco foi rebaixado, onde a gente chegou na última rodada com os números amplamente contra a gente, dessa vez os números estão a favor. Então, eu espero que o Vasco aproveite, né? Por mais que tudo pode estar a favor. Se você não faz por ontem também, a coisa prejudica. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que o Vascão vai se livrar. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários se vocês gostaram da novidade, né? Compartilhem esse vídeo para os vascaínos mais pessimistas e mostrem como, apesar da impressão ser de que o Vasco está lascado, a probabilidade, a matemática mostra o contrário. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, voltar aí que essa semana ainda vai ter a live do mês ainda para sortear a camisa camisa aí do Sobre Vasco para os apoiadores do canal. Deve acontecer na quarta-feira. Tem que acontecer na quarta-feira. Vamos lá. Amanhã vai acontecer essa live. Beleza? E no mais, é isso que eu tinha para dizer. Espero vocês por aqui. Vascão vai ficar na primeira divisão sim e a gente vai se falando. Vascão!